Mas vamos falar de um outro momento, mais especificamente de um outro período, este período que a gente está vivendo atualmente, as festas do mês de junho, animam os lojistas, que agora esperam um aumento substantivo nas vendas do comércio local. Se junho costuma ser positivo para o comércio devido ao dia dos namorados, o mês ganha ainda mais força porque as vendas ainda são alavancadas pelas festas juninas. E olha que o mês inteiro as lojas ficam assim, bem caprichadas, bem coloridas e atraentes. Tudo para chamar a atenção dos clientes. A procura por itens de decoração e vestuários voltados para as tradicionais festas estão aquecendo as vendas no comércio local. É o que explica a Thais, supervisora de uma loja do comércio varejista no centro de Teresina. A nossa expectativa é de bastante venda, a nossa movimentação tem aumentado bastante no decorrer desses dias. Já com base no ano passado, a gente já tem dados que a gente tem tido um crescimento bastante relevante. Ainda de acordo com a supervisora, a loja em que trabalha espera um bom crescimento em relação a 2023, graças à procura em alta dos itens específicos das festas juninas. Desde maio nós já vimos aí nesse crescimento, já vem a procura porque nós vendemos no atacado, então já vem essa demanda do lojista, está vindo procurar para revender as mercadorias e agora vem aquecido bastante por conta do movimento do varejo, aquele pessoal que faz a sua festa particular. O mês de junho é um dos mais importantes para a venda do comércio devido ao dia dos namorados. Para as festas juninas, a expectativa é de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. Veio toda essa tradição nossa que são as festas juninas. Então as pessoas querem trocar o seu figurinho, comprar uma roupa, comprar uma decoração, comprar algo diferente. Então essa movimentação vem acontecendo e nós acreditamos que ela deve acontecer ainda até o final de semana. Até porque ainda tem muita festa junina daqui para frente e acontece ainda algumas festas durante o mês de julho para esse período. Então essa movimentação está sendo bastante positiva e acreditamos que a gente deve crescer um pouco em venda em relação ao ano passado.